O projeto Nadar Mais aqui da UERN e o ProAqua da UFESA estão promovendo o segundo campeonato de natação do Oeste Potiguar, dividido em três etapas. E a primeira etapa acontece neste sábado na piscina da UFESA. As três etapas vão acontecer em piscinas de 25 metros. Como eu disse, a primeira na UFESA, depois daqui a alguns meses acontecerá lá em Açú e a terceira e última etapa aqui na piscina da UERN. No total de inscritos em todas as categorias, 256 inscritos, o que mostra a grande adesão e o número recorde de alunos e alunas e praticantes da natação inscritos aí neste segundo campeonato de natação aqui do Oeste Potiguar. Isso é uma forma de aumentar a competitividade, aumentar o nível dos nadadores, tanto da UERN quanto da UFESA. Porque além do projeto de extensão aqui da UERN e também da UFESA, onde os alunos podem se inscrever para participar do curso de natação e participar das competições, também existe o time principal que junta esses dois projetos e disputa campeonatos a níveis estaduais. E desta forma, representando a natação moçoroense em competições além fronteiras. E tudo passa pelos projetos de extensão das duas universidades, chegando também a competições internas e externas, até a formação de uma seleção forte para conquistar medalhas na natação a nível do Rio Grande do Norte. Mas neste sábado, da categoria Mirim, das criancinhas até a categoria Master, com competidores de 70 anos, teremos o início, o pontapé inicial, ou melhor dizendo, o mergulho inicial do segundo campeonato de natação do Oeste Potiguar, com a primeira etapa na piscina da UFESA.